A atração entre Irma e Trindade ganha força. Tem medo de mim não. O nosso destino tá escrito. Pijove tenta se acertar com Juma. Vivi os dias mais felizes da minha vida aqui. Do seu lado. Tenho saudade. Então o que significa ter vez? Pantanal. Juma não abre mão de morar na tapera, mesmo com o risco de perder Jove. O velho do rio, em forma de sucuri, foge do centro de reabilitação de animais. Trindade diz à Irma que a deseja e os dois acabam se beijando. Guta e Marcelo conversam sobre a situação de suas famílias e o fato de serem irmãos. O velho do rio procura Juma pedindo socorro. O velho do rio procura Juma pedindo socorro. O velho do rio procura Juma pedindo socorro.